Olá! Diretamente do aeroporto de Hitron para o nosso embarque ao Brasil. Só não posso falar em que data nós estamos, porque é uma surpresa. Nem eu sei que data está. Voltou a funcionar. Nem sei que data hoje. Um de três. Camila, parabéns! Camila, parabéns! Estamos aqui. Andrew, olá! Hoje é dia 23, terça-feira, aniversário da Cami. Estamos voltando para São Paulo. Hoje é dia 20. Nós estamos aqui no sábado, fazendo uma surpresa para a Camila. Mas eu não posso postar isso no Face antes do aniversário dela. Com certeza! Então, tchau, tchau! Ó, querem saber? O casal mais simpático que eu conheço, ó. Olha aqui, ó. Ó, que coisa mais linda! Oh, meu Deus! A vó vai ficar encantada de ver, né? É! Ok, ok, ok. Bye, bye! Então, vamos despeçar o casal.